Portátil e compacto, o SV95 atende qualquer pessoa que procura modernidade e praticidade na hora de cozinhar aquela carne macia selada a vácuo. Com ajustes simples, é necessário apenas alguns segundos para configurar tempo e temperatura de coção do alimento, economizando tempo e tornando o processo de cozimento muito mais preciso. Possui painel digital interativo e de fácil domínio. Este termocirculador é ideal para manter a integridade dos alimentos, preservando sabor, supulência, frescor e nutrientes sem passar do ponto ideal. A temperatura é mantida constantemente sem variações, graças ao seu sistema de aquecimento com baixo consumo de energia, que permite o uso de modo contínuo. Elegante e versátil, o termocirculador SV95 é confeccionado em inox e atende perfeitamente desde ambientes domésticos a estabelecimentos de médio a grande escala. Cozinha carnes vermelhas, frangos, legumes, ovos e uma grande variedade de alimentos sempre no ponto certo. E aí